A Aparecida vai ter 32 linhas de ônibus com bilhete meia tarifa, inicialmente. O benefício começa a valer no sábado, mas o programa vai ser lançado já hoje. Michele Rosa vem ao vivo com a gente para falar um pouquinho sobre esse lançamento. Michele, o lançamento é antes justamente para que as pessoas, o passageiro, vá aprendendo um pouquinho sobre como vai funcionar até sábado começar a valer, né? É isso mesmo, viu, Manoela? O lançamento acontece hoje, daqui a pouquinho. A gente está exatamente aqui no local onde vai acontecer. Ao meu lado está o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano. E a expectativa é de que no sábado, então, dia 7, comece a valer de fato a meia tarifa. Esse lançamento, como você mesmo explicou, acontece um pouquinho antes para a população ir se preparando. Então, quem for de Aparecida de Goiânia e estiver nos assistindo, presta atenção que a gente vai passar todos os detalhes. Agora, nesse primeiro momento, eu vou conversar com o prefeito, Manoela, porque ele vai contar para a gente qual é a expectativa, né? Como que é receber essa meia tarifa agora? São 32 linhas para quem vai circular apenas dentro da cidade. Prefeito, como que vocês recebem essa novidade? Bom dia. Na verdade, a gente não recebe. A gente passa para a população essa novidade. Eu acho que é um momento ímpar na cidade de Aparecida de Goiânia. A gente dá oportunidade para aquelas pessoas que queiram transitar dentro da nossa cidade, que é exatamente com 2,15, pode andar toda a cidade de Aparecida de Goiânia. Isso nos deixa muito felizes. Entrar no segundo dia útil do ano, a gente dá uma notícia tão boa para a comunidade. Agora, quando a gente fala de R$ 2,15, realmente é uma redução. E a gente... O que a prefeitura espera? O que a Aparecida espera? Que mais gente comece a utilizar o transporte público? Como é que vocês... Qual que são as expectativas daqui para frente? Então, para a gente chegar nessa tarifa de 2,15, a gente fez... É uma grande parceria. Governo do Estado, MOB, CNTC e a Prefeitura de Aparecida. São 2,15, mas nós fazemos um aporte de 2 milhões e 400 mês para essas empresas. Ou seja, são 30 milhões que nós estamos investindo no transporte coletivo durante um ano. Eu acho que a população merece isso que a gente está fazendo para ele. E a oportunidade das pessoas se locomoveram dentro da nossa cidade, pagando só meia tarifa, que é 2,15. Eu acho que isso é um presente de ano novo que com essa parceria nós estamos dando hoje para a população de Aparecida de Goiânia. das pessoas que usam o transporte coletivo. A Manuela, no estúdio, quer fazer uma pergunta para o senhor. Diga, Manuela. Michelle, a gente já viu que esse benefício já chegou da meia tarifa a outras cidades da região metropolitana, como Trindade, como Senador Canedo, como Goiânia, agora em Aparecida. Havia essa expectativa muito grande para chegar, sim, à Aparecida. A gente sabe que depende de toda uma estrutura ser implantada. Eu tenho uma informação, me corrijo, o prefeito vai poder corrigir se eu estiver errada, de que inicialmente vão ser linhas que partem de um único terminal, mas depois isso vai para a cidade toda? Como é que vai ser isso? Prefeito, a gente sabe que essa meia tarifa já foi implementada em outra cidade, Senador Canedo, Goianira, existia sempre, claro, essa expectativa de que chegasse logo aqui em Aparecida de Goiânia. Mas, inicialmente, ela vai funcionar apenas em um terminal? Vocês têm essa expectativa de que passe para outros terminais e comece a funcionar mesmo em todos os terminais da cidade? Manuela, obrigado pela pergunta. Prazer em poder estar participando aqui com você e todos os telespectadores. Nós não temos expectativa, nós temos certeza que, gradativamente, nós vamos estender esse benefício para todos os terminais. Nós temos cinco terminais na cidade de Aparecida e todos eles serão atendidos. Daqui 15 dias será o Garavelo, mais um pouco o Maranata, depois o Veiga, depois o Araguaia. Enfim, toda a cidade de Aparecida de Goiânia vai estar assistida com a meia tarifa, que é um grande benefício para o povo que usa o transporte coletivo. Justamente para que todos possam usar o transporte público, como o senhor mesmo falou agora há pouco. E também não seria justo se a gente fizesse aqui na Vila Brasília e não fizesse os demais terminais. Aquelas pessoas iam se sentir prejudicadas. Então, o intuito da Prefeitura de Aparecida de Goiânia é dar mais mobilidade para essas pessoas. As pessoas poderem andar na nossa cidade, dentro da nossa cidade, pagando só a meta ali, porque é R$ 2,15. É pouquinho. As pessoas podem ir no Garavelo, fazer suas compras, voltar para o Alto Paraíso, enfim. É uma série de coisas que vão acontecer gradativamente. As pessoas vão entender o benefício e vão fazer uso desse benefício. Obrigada, Prefeito Manoela. Notícia boa, então, para quem usa o transporte coletivo, que atualmente paga R$ 4,30. A partir de sábado, se for embarcar ali no terminal da Vila Brasília, pode pagar R$ 2,15, mas se for circular apenas dentro da cidade. A gente volta daqui a pouquinho com mais detalhes técnicos. A gente vai conversar com a CMTC e a gente vai explicar para todo mundo de Aparecida de Goiânia como é que vai funcionar na prática. Então, quem estiver nos assistindo, calma que daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. É porque as pessoas ficam com medo, né? Ah, mas aí se eu pagar esse valor aqui, depois eu vou ter que pagar R$ 4,30 em outro? Como é que funciona? Como que eu consigo ter esse benefício? Como que eu consigo... Porque os atendentes estão pelos terminais, né? Também oferecendo... Tem a questão do aplicativo, tem a questão de abastecer o cartão ali com o Pix, né? Virtualmente. Então, tudo isso a gente vai explicar daqui a pouquinho com a CMTC, com o presidente da CMTC. O prefeito de Aparecida, então, já trouxe para a gente as informações. E como ele disse, não é uma expectativa, é uma certeza de que há alguns dias esse benefício vai se estender por toda a cidade de Aparecida. Começa devagarzinho para todo mundo ir sentindo e depois ser implantado. E a gente sabe que num primeiro momento, toda mudança às vezes gera um certo transtorno, até as pessoas entenderem como é que funciona. Depois da hora que o negócio entra no eixo, aí é com gás total, né? Obrigada, Michelle, obrigada ao prefeito pela participação ao vivo aqui conosco.